Hoje eu piei, encontrei o do Red, mó tempo sumido, então vamos zoar Vara menina em volta, descendo a xota, facin de arrastar e tacar Pra cá, você vem jogando a raba, pra lá eu vou jogando a fumaça Joga essa buceta que vai começar a disputar Joga essa buceta que vai começar a disputar Depois que nós fuder, a vida continua Joga essa buceta que vai começar a disputar Depois que nós fuder, a vida continua Joga essa buceta que vai começar a disputar Depois que nós fuder, a vida continua Depois que nós fuder, a vida continua Pode, 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 pode Hoje eu piei, encontrei o Kevin, mó tempão sumido, então vamos zoar Vara menina em volta, descendo a xota, facin de arrastar e tacar Pra cá, você vem jogando a raba, pra lá eu vou jogando a fumaça Joga essa buceta que vai começar a disputar Joga essa buceta que vai começar a disputar Depois que nós fuder, a vida continua